Todos que estão presentes pessoalmente aqui, presencialmente e remotamente, como o coronel Zeder e o doutor Edson. Rodrigues, é... Você acompanha direto do auditório José Alencar, da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião da Comissão de Segurança Pública. Os deputados deram parecer favorável a um projeto em primeiro turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, do PTB, presidente da comissão, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pelas polícias militar e civil. Segundo o projeto, os demais órgãos estaduais da segurança pública do Estado poderão consultar o relatório reservado para que manifestem interesse em receber os itens apreendidos e aptos a serem doados. Neste momento, a comissão faz audiência para debater a recomposição salarial de servidores, inclusive administrativos da segurança pública. Agora são 2 horas 14 minutos e nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura data da reunião anterior, que hoje está sendo feita pelo deputado Celinho Sintrossel. Para a tarde de hoje estão previstos pronunciamentos de oradores inscritos. Vamos acompanhar a reunião. No enfrentamento da pandemia de covid-19, durante a vigência do Estado de calamidade pública, respectivamente, do governo do Estado, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhadas. O requerimento 8.694.2021 e comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de Desenvolvimento Econômico e de Saúde e do deputado Sábio Sousa Cruz. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. É em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões. 2. Determinando a anexação dos projetos de lei complementar nº 62-2017, 36 e 51-2020 e 56-2021 ao projeto de lei complementar nº 65-2021. E determinando a anexação do projeto de lei complementar nº 64-2021, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Direitos Humanos e Desenvolvimento Econômico e de Saúde. E profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento de acordo de líderes. Em que a totalidade de líderes, com assento nesta Casa, acordam, sejam realizada a votação em bloco, conforme pareceres da mesa da Assembleia. Dos requerimentos decorrentes da Assembleia fiscaliza, constante da pauta desta reunião. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados o substitutivo nº 1 aos requerimentos 8.467 a 8.472, 8.480, 8.481, 8.483, 8.504, 8.524, 8.545 e 8.567-2021. Após o que são submetidos à votação nominal e aprovados os requerimentos 8.479, 8.482, 8.489, 8.496, 8.567, 8.579, 8.510, 8.514 a 8.518, 8.523, 8.525, 8.534, 8.547, 8.549, 8.521 a 8.555, 8.557, 8.558, 8.562, 8.565, 8.566, 8.568, 8.570, 8.571, 8.574, 8.575, 8.577, 8.580 a 8.587, 8.589, 8.593, 8.594, 8.615 a 8.617, 8.619, 8.620, 8.622, 8.625, 8.627, 8.628 e 8.641 de 2021. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passe a fase da ordem do dia, com apreciação da matéria constante da pauta, anunciada a votação em turno único do projeto 2.508, 2.021. Fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Arlen Santiago, Gustavo, Gustavo Santana, Dalmo Ribeiro, Silva, Inácio Franco, Alencar da Silveira Júnior, João Magalhães, Cristiano Silveira, Duarte Bechir e Bartô. Nesse passo, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o substitutivo número 2, salvo emendas e testar, este prejudicando o substitutivo número 1 e a emenda número 244 e rejeitadas as emendas número 1 a 16, 18 a 205, 207 a 216 e 218 a 243. Anunciada a votação da emenda número 217, o presidente, em atenção à solicitação da deputada Beatriz Sergueira, determina seja feita a leitura da referida emenda. Feita a leitura, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Sergueira e o deputado João Vítio Xavier, após o que é a emenda 217 submetida à votação nominal e rejeitada, ficando aprovado em turno único o projeto de lei 2.508, 2021, na forma do substitutivo número 2, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de resolução número 109, 2021. E tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 68, 2017, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e aprovado, com 71 votos favoráveis. E nenhum contrário. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei complementar número 68, 2017, na forma do substitutivo número 1, ao vencer em primeiro turno, na sequência e submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno, o projeto de lei complementar número 79, 2018, com 66 votos a favor e nenhum contra. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 52, e tendo esta sido encerrada. São submetido à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O projeto salvo emenda, com 71 votos favoráveis e nenhum contrário. E a emenda número 1, com 69 votos a favor e nenhum contra. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar número 52, com a emenda número 1, anunciada a discussão. Em segundo turno, o projeto de lei complementar 55, 2021. E tendo esta sido encerrada. Faz o uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Arlen Santiago. Aposto, é o substitutivo número 1, submetido à votação e aprovado com 67 votos favoráveis. Nenhum contra e um em branco. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar número 55, 2021. Na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 58, 2021. Faz o uso da palavra para discutir a matéria o deputado Sargento Rodrigo. Aposto que tem no projeto a sua discussão encerrada. Isto posto, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto, uma emenda do deputado João Magalhães, que recebeu o número 1, e que, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno, será submetida a votação independente de parecer. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria aos deputados Guilherme da Cunha, Arnaldo Silva, Cleitinho Azevedo, João Vítio Xavier, Sargento Rodrigo. Aposto, o que estão submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O substitutivo número 1, salvo a emenda, com 46 votos favoráveis e 21 contratos. E a emenda número 1, com 46 votos a favor e 16 contratos, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei complementar número 58, 2021, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 60, 2021. E tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda dos deputados, Daldo Ribeiro Silva e João Magalhães, que recebeu o número 1 e uma do deputado Gustavo Aladares, que recebeu a do número 2 e que, por conterem matéria nova, vem acompanhadas de acordo de líderes subscritos pela maioria dos líderes com assento nessa casa. Profere a decisão acolhendo e determinando o cumprimento do referido à turma e informa que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, as emendas serão submetidas à votação independente de que parecer. Nesse passo, são submetidas à votação nominal e aprovadas, cada um por sua vez. O substitutivo número 1, salva emendas com 64 votos favoráveis e 2 contrários. A emenda número 1, com 62 votos a favor, nenhum contra e 1 em branco. E a emenda número 2, com 61 votos favoráveis, nenhum contra e 1 em branco, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar 60, na forma do substitutivo número 1. Ao vencido, em primeiro turno, com as emendas número 1 e 2, anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 1.067, 2015. E tendo sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Coronel Henrique, que receberam números 1 e 2 dos termos do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o inciso 2 do artigo 173 do regimento interno. Deixe de receber as emendas por conterem matéria nova e não estarem acompanhadas de acordo de líderes. Abre contínuo e submetido à votação nominal e aprovado ao substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1.067, 2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Na sequência, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei número 736, 2019, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1.088, 2019, e, em tempo esta, sido encerrado, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado professor Cleide e a deputada Laura Serrano, o deputado Bartô e a deputada Beatriz Serguila e o deputado Elinda Arquino. Isto, posto, é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado. Este, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1.088, 2019, na forma do substitutivo número 2, ao vencido em primeiro turno. As seguintes são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei número 1.381, 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 2.525 e, tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados, Antônio Carlos Arante e Betinho Pinto Coelho, que recebeu o número 1 e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, será submetido à votação independente de parecer. Nesse passo, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado ao substitutivo número 1, salvo a emenda e rejeitada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 2.525, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto 2.772, na forma do vencido em primeiro turno. É esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação nominal e aprovado. Cada um, por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de lei 2.508, 2021, do projeto de resolução número 109, 2021, dos projetos de lei complementar número 68, 2017, 79, 2018, 52, 55, 58 e 60 de 2021, e dos projetos de lei número 1.067, 2015, 736 e 1.088, 2019, 1.381 e 2.308, 2020, 2.525 e 2.772, 2021. Na sequência, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Fernando Pacheco. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã do dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata. Presidente Antônio Carlos Alves. Não significa que eles mandam estudos, né? Mas... Muito obrigado, deputado Servi e o setor Céu. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre a ave se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Armes Santiago. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, povo de Minas Gerais. Hoje, um plenário calmo. Ontem, um plenário que lutou muito por Minas Gerais. Um plenário que quis fazer uma distribuição justa... Vai passar aqui no escritório? Vai passar aqui no escritório? Um plenário que fez uma distribuição justa dos recursos da Vale. Recursos esses ocorridos por causa do crime ambiental que a Vale cometeu e que, independente da questão penal ou criminal, ela, então, teve que ressarcir ao povo de Minas Gerais alguns recursos. 26 já estavam distribuídos. E, muito bem, o Vitório Medioli falou hoje no jornal O Tempo a respeito da questão do perigo, que é a questão da Vale. Qual o preço que a Vale vai fazer uma determinada obra? Se a obra custar um milhão e ela falar que foi quatro, já vai uma parte desses 26 bilhões? O que acontecerá? Nós teremos que fiscalizar muito, sem sombra de dúvida, essa questão da Vale. Contamos muito com o nosso Ministério Público e o Tribunal de Contas para poder ajudar a levantar aí os dados. Mas os 11 bilhões de reais que cabiam a essa Casa poder opinar, eles, então, foram definidos algumas coisas. E algumas delas extremamente importantes. E a mais importante foi que se fez justiça, essa Casa se fez justiça, através do presidente Agostinho Patrus, da mesa, do Colégio de Líderes, do conjunto, da quase totalidade dos deputados, que, infelizmente, nós tivemos dois que começaram a agredir os colegas, dizendo que não saía o projeto da Vale porque os deputados não deixavam. Não, nós deixamos. Mas, infelizmente, infelizmente, o secretário de governo, que é sereno, que trata bem com essa Casa, que tem uma equipe boa, parece que ele está sendo atropelado por alguns mais radicais do Partido Novo, que parece que gostam de querer jogar contra a Casa. Mas fique tranquilo, Igor. O governador tem feito um bom trabalho. E não podemos deixar que esses radicais contaminem o ambiente. Nós precisamos, e o povo de Minas Gerais precisa muito da recuperação que está sendo feita na nossa terra. Felizmente, nós estamos vendo aí que os salários estão sendo pagos, pelo menos dentro do mês ainda. Os décimos terceiros foram pagos, e acordos como esse são importantes. E a gente quer colocar que, às vezes, sempre é bom ouvir, porque quando você ouve, você acaba tendo uma outra opinião e pode melhorar aquilo que já estava bom. Então, quando a gente vê deputados aqui agredindo o presidente Agostinho Patrus, faça isso não. A vida passa com muita rapidez. Não faz isso. Se ele está ali sentado como presidente, é porque ele teve a confiança dos deputados. E ele tem o dever de poder zelar pelos mineiros, porque o Legislativo é onde a gente ouve a voz do cidadão. E aí, às vezes, uma parte do governo fica ouvindo esse tipo de deputado que quer estar levando, parece que, vantagem, porque, ao invés de fazer, por exemplo, um projeto para viabilizar o buzzer, da qual ele foi advogado, ele quer queimar a etapa. Vai lá e põe o coitado governador para poder fazer um decreto, ao invés de fazer um projeto e submeter esse projeto aqui. E aí, o que acontece? O Tribunal de Contas coloca o decreto do governador como inválido. Gente, para que colocar um homem de bem como esse Zema, numa situação como colocaram aí dessa maneira? Não façam mais isso, não. Vamos discutir aqui os projetos. E, dentro das questões do projeto da Vale, o que essa Assembleia fez de melhor foi colocar um bilhão e meio para todos os municípios de Minas Gerais de acordo com a população. Sem falar assim, não, aquele município é do deputado Ardo Santiago, ele merece ganhar mais. Eu acho até que merece. Porém, nós aqui fizemos com tudo igual para todo mundo, não é? Divinópolis mesmo, eu tenho certeza que o Cleitinho queria que ganhasse mais, mas ele se contentou com a questão da população. O Arantes, por exemplo, queria que São Sebastião do Paraíso ganhasse mais, e até realmente seria merecido, principalmente pelo grande serviço de cardiologia que está tendo lá. mas, então, os municípios estão recebendo. E o Norte de Minas, as prefeituras vão receber quase 150 milhões de reais que vão ser usadas para postos de saúde, que vão ser usadas para calçamentos, para obras que são importantíssimas. A nossa Pirapora, por exemplo, vai receber 5 milhões de reais, o prefeito Alex já deve estar lá quebrando a cabeça. Será que eu vou fazer calçamento? Será que eu vou fazer a drenagem desse bairro que está precisando? Será que a gente já vai construir uma oncologia para que o povo da região de Pirapora, Vaz da Palma, possa ter um atendimento mais perto de casa? Cada um vai ver o que precisa. Então, além desse aí, nós temos um que já foi colocado, alguns projetos que foram colocados pelo Norte Mineiro, o Jarbas, da Procuradoria-Geral do Ministério Público, que têm feito avanços muito grandes. O Ministério Público, por exemplo, ele acabou querendo cada vez mais a questão da conciliação. E o Tribunal de Justiça também no mesmo diapasão. Então, nós vamos, com certeza, com essa nova orientação do Jarbas e da sua turma lá e do promotor-procurador Enéas, eu tenho certeza que muita coisa boa vai adivir daí, como, por exemplo, agora o Alceu teve comigo, o procurador Alceu, também a doutora Daniele Bicalho, e está resolvendo um processo de 11 anos, em que paralisou tudo na região de Rio Pardo, que hoje faz 149 anos e que quer resolver aquele embrólio jurídico, porque parou a região toda. Precisa de ver quem tem direito de receber a sua regularização fundiária, quais são as cooperativas que são sérias, quais são as pessoas que têm o direito à terra, quem usurpou a terra, quem grilou que seja condenado, e aí, isso aí precisa ser resolvido, e agora, acho que agora em julho, a gente resolve. De maneira que o Ministério Público, ele teve também aprovado aqui ontem o seu projeto 55, o projeto 58, e aí o que nós vimos? Nós vimos aqui uma série de agressões à questão do Ministério Público. Nós temos que discutir os problemas, podemos não concordar, mas não precisa agredir, não precisa generalizar. E aí, muito foi bem colocado pelo Arnaldo Silva, pelo João Vítor Xavier, e aí as coisas terminaram da maneira que a gente precisa, de serenidade e de um Ministério Público forte, porque o Ministério Público tem que ir atrás, realmente, daqueles que estão pegando o dinheiro público, jogando no bolso de alguns, e fazendo com que esse dinheiro volte para ser aplicado para a população. Também, nós queremos aqui parabenizar a secretária Júlia, que muito rapidamente atendeu, e também o superintendente Antônio, lá de Januária, aquela escola que deve ter sido submetida a um crime e que foi incendiada, e rapidamente o projeto já foi montado, e o governo está liberando R$ 732 mil. Muito obrigado, Júlia, pela agilidade para poder fazer isso, porque os indígenas já criabás, ficaram aí bastante tempo, quase quatro anos, sem nenhuma melhoria, e ainda tiveram essa questão aí do acidente. também, nesse momento, nós estamos vendo aí que a SEMAD soltou o edital, as prefeituras se cadastraram, e agora mais 100 postos artesianos vão ser colocados, inclusive, lá na Escola da Prata, lá em São João das Missões, na aldeia da Prata, lá e vários outros postos artesianos. Então, nós estamos vendo as coisas começando a cair no lugar, e aqui a gente quer parabenizar a Codevasf, o Denox, e a bancada federal, que tem alocado muitos recursos para atender Minas Gerais. a gente vê, por exemplo, que o senador Carlos Viana, dentre várias máquinas que ele colocou, nós já temos uma moto niveladora que eu já tive com ele entregando em Janaúba, uma outra em Brasília de Minas, uma pá carregadeira também, que o senador colocou também lá em São Francisco, né, e também nós temos visto outros membros da bancada federal, como, por exemplo, o Fred Costa, que já entregou reta escavadeira em Porterinha, né, o senador que entregou também caminhão-pipa em Pirapora, a deputada Grace Elias, ela já também entregou caminhão-pipa lá em Riachinho, né, nós conseguimos também pegar do governo um caminhão-pipa seminovo lá para São Francisco, já está na conta a nossa verba da saúde para comprar lá em São Francisco uma van nova para que o prefeito Paulo Miguel e a secretária possam também estarem entregando melhor os serviços de saúde para a sua população, né, lá em Côte de Magalhães, José Eduardo, estava precisando de resolver problemas com água, já foi conseguido viabilizar também, né, um trator com a pipa, lá em Miravânia, o deputado Pierinho já mandou uma máquina de bloquete, em Cachoeira do Pajeú também já mandamos outra máquina de bloquete, lá em São Gonçalo do Rio Preto, outra máquina para fazer bloquete e estamos mandando também recurso agora, né, de transferência especial para comprar o cimento lá em São Gonçalo do Rio Preto e ficar mais fácil, a prefeita de São João do Paraíso recebendo também lá uma picape lá da Côte de Vaspe, lá de frutos de leite, emenda do deputado Tibé, já foram entregues dois tratores, né, uma grande conquista também lá de Salinas, que é a construção da Unimontes. Eu estive com o prefeito, junto com a secretária Júlia Santana, e aí nós falamos dessa necessidade da Unimontes, que tem um grande custo de contabilidade e que alguns anos atrás nós conseguimos que ele fosse montado lá, e aí ela falou, ó, se não tiver que ter contratação de novos funcionários, nós vamos fazer a Unimontes lá em em Salinas. E aí o reitor da Unimontes, né, mostrou, deu a declaração que os funcionários já estavam contratados, já estão lá em prédios que são ruins, e aí então já foi autorizada essa possibilidade, e o prefeito quer que o governador Zema vá lá para poder dar a ordem de início dessa obra tão importante para Salinas, para Rubilita, Santa Cruz de Salinas, Curral de Dentro, Rio Pardo, Tayo Beiras, né, que é uma obra extremamente importante de mais de 8 milhões de reais. Também, meu amigo lá, João Carlos, lá de Berizal, estamos providenciando para a liberação de um caminhão pripa para ele. Uma outra ideia brilhante da deputada Grace Elias, que é um caminhão refrigerador para carregar o peixe lá da cidade de Ibiaí. A nossa prefeita Sandra esteve também pedindo e o caminhão já está pronto na Condevastro para ser entregue. Então, tem muita coisa boa que depende de documentação, que às vezes tem alguns atrasos, mas tudo para poder estar dentro da legalidade e poder ser também bastante fiscalizado. De maneira, senhor presidente, que a gente queria aqui colocar que nós precisamos ter uma tranquilidade maior, votar os projetos que Minas Gerais precisa. Minas Gerais está melhorando e essa casa toda está de parabéns, porque eu acredito que até aqueles que chegavam e falavam não, tem que votar esse negócio da Vale logo, não vão mandar dinheiro para os prefeitos, não, vão mandar com convênio. Sabe o que acontece? o que acontece? Nós vimos, por exemplo, o deputado Guilherme indo para as redes sociais, atacando a turma, e eu não acredito que uma semana, que dez dias, que quinze dias, que não iria atrapalhar e aí resolveu. Infelizmente, todos os deputados votaram o projeto da Vale e esse projeto está aí para poder recuperar um pouco do que Minas precisa e fazer também esse Rodonel que Belo Horizonte, a terceira maior cidade do Estado, precisa tanto, com todos os cuidados necessários, ambientais, como sempre tem sido feito aqui na nossa querida Minas Gerais. Um abraço para todos. Muito obrigado, deputado Erwin, com a palavra do deputado Cureitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas, servidores dessa casa aqui, a população que acompanha a gente pela TV Assembleia, bem, muito bem esclarecido por deputado Arlan Santiago, deixar bem claro que eu que fui um dos deputados que questionei a questão da votação da Vale, mas em um momento eu ataquei nenhum deputado aqui, em nenhum momento eu voltei com respeito com ninguém, eu só queria que pudesse votar o acordo. Isso. Não, mas eu também, eu fui para a rede social pedir para votar o acordo. Não, eu não ataquei ninguém, não. Jamais vou atacar. Se eu precisar de falar com alguém aqui, eu vou falar aqui na tribuna aqui, que eu acho que é melhor. E eu queria também falar aqui, parece que a gente votou um projeto aqui ontem, até o Ministério Público questionou que os deputados que votaram contra foram canalhas. Deixar bem claro para o Ministério Público, eu tenho maior respeito pela instituição, até eu acho que é uma das instituições mais respeitadas que tem no Brasil, junto com a Polícia Federal, tem amigos que é do Ministério Público, mas é que é um posicionamento que cada deputado tem, tem de votar sim e votar não. Então, no momento eu achei que, na situação que está o Estado hoje, na situação que se encontra, a questão da pandemia, a questão de várias pessoas desempregadas, como o próprio governador, que é o líder desse Estado aqui, chefe de Estado, falou para a gente, o Estado está quebrado, a gente não consegue aumentar a arrecadação, a gente está com muita dívida, então acho que não é momento para aumentar. Então não foi uma questão de desrespeito com o Ministério Público, na minha pronunciamento que eu não faltei com respeito, eu só disse que não tem como mais aumentar a despesa, é como uma família que tem uma renda mensal de três mil reais e o marido fica desempregado, essa renda cai para mil e quinhentos, eu acredito que não vai continuar a família, se ele vai todo final de semana tomar um sorvete, tomar um açaí ou ir para o restaurante, eles vão diminuir isso aí, porque a despesa diminuiu, no caso, vai aumentar mais a despesa e a receita diminuiu. Então, eu acho que não foi aqui um posicionamento com falta de respeito ao Ministério Público, não, jamais, jamais eu vou faltar com respeito com a instituição que eu tenho maior respeito, e como eu disse, é uma instituição para mim que tem mais respeito aqui dentro do Brasil, então, é só um posicionamento aqui de votar contra, jamais, eu acho que todo servidor, todo concursado que estudou, que passou no concurso, tem todo o direito de, depois de seguir sua carreira, eu só acho que não tem como aumentar mais nesse momento de crise, de pandemia, e que o Estado mesmo, quando a gente entrou aqui, o próprio governador disse que não teria como aumentar nada, então, não foi nada contra o pessoal, contra ninguém, como eu disse, tem amigos promotores, tem amigos, e jamais vão faltar com respeito, só deixar isso bem claro aqui, que continuo tendo respeito, é só uma questão de votação, e qualquer projeto que chegar aqui de aumento de privilégio, tanto para o Legislativo, para o Executivo, para o Judiciário, eu vou votar contra, teve aqui uma questão aqui também, dos secretários aqui, para poder ganhar mais projetom, eu votei contra, então, não é nada pessoal com o Ministério Público, qualquer projeto que chegar aqui, se for para aumentar, nesse momento que a gente está passando aqui, eu vou votar contra, vou continuar votando contra, e queria falar aqui sobre essa questão do acordo da Vale, foi muito importante ter votado esse acordo, eu te fiz uma manifestação na região, né, de Coraci, de Peçanha, junto com o Joãozinho Jornalista, Nassip, Marilac, Virgolândia, lá tem algumas estradas que precisam receber essa pavimentação, né, a gente já teve com o secretário de obras, o Fernando, que eu tenho que falar aqui, o Fernando é um excelente secretário, está sempre atendendo as reivindicações, não é de deputado, né, é da região, é da população mineira, e ele fez esse compromisso, e se tivesse esse acordo da Vale aí, a MG 314 poderia ser contemplada, teve esse acordo ontem aí, espero que o Fernando, né, possa cumprir junto com o governador Romeu Zema, e trazer essa pavimentação, que é um sonho da região lá de Coraci, de Peçanha, que a MG 314, a gente teve com o Fernando lá, e o Fernando comprometeu, se votar num acordo, poderia fazer isso, né, então a gente fez até uma manifestação, deve ter uns três meses atrás, junto com o Joãozinho, jornalista, e é o sonho da toda a região, então o que a gente puder fazer aqui, todos os deputados para lutar por isso, deputados da região também, pode ter certeza que vai fazer. Vai ficar a LMG 744, que a gente pede atenção também, quem sabe não consegue concluir também ela, né, com esse acordo da Vale, a MG também, e eu acho que é importante poder contemplar isso o mais rápido possível, tá, então eu quero agradecer aqui, toda a região, toda a comunidade que teve com a gente aí, né, que fez essa manifestação, fez trazer a atenção do governador, da Secretaria de Obras para essa região, então que possa, né, com esse acordo da Vale, poder contemplar o mais rápido possível. Eu queria aqui também falar uma situação, eu queria pedir à população brasileira, que me acompanha, que viralizasse esse vídeo aí para todo o Brasil, nos grupos de WhatsApp, para a gente não deixar isso acontecer no Brasil, não, gente, o país não está quebrado, que fala que o país está quebrado, eu sempre acho que o país nunca teve quebrado, né, nunca teve quebrado, eu só vou ver um país quebrado, é a hora que eu ver salário de toda a classe política atrasada, a hora que eu ver que tem salário de vereador atrasado, eu falo que o país está quebrado, de prefeito, de deputado, de governador, de presidente, se eu ver aí, eu falo assim, realmente o país está quebrado, o problema do país não é dinheiro, e eu vou provar para vocês que o problema do país não é dinheiro, nunca foi dinheiro, então não caia nessa ladainha de falar que o país está quebrado, que não tem dinheiro, que tem dinheiro, porque não há crise dessa, né, aonde já tem já esse fundo eleitoral que eles falam que chega quase 2 bilhões de reais, eles estão querendo triplicar, parece que está no Congresso lá uma, dá um zoom para mim aqui para mostrar para vocês aqui, olha o que eles estão querendo chegar a fazer lá no Congresso, aumentar esse fundo eleitoral para 6 bilhões de reais, isso aqui é um tapa na cara da população brasileira, pergunta se o patrão que é o pagador de imposto, porque você que paga imposto, tudo que você consome, quase 50% de tudo que você consome é de imposto, eu pergunto se você quer financiar o seu imposto que isso aqui, para a campanha o ano que vem, que eu não vou generalizar aqui não, mas tem muitos políticos, que pega esse dinheiro aqui, te roube esse dinheiro aqui, depois elege e vai te roubar mais, isso precisa acabar, se você quer fazer campanha, faça com o seu bolso, não use dinheiro público para fazer campanha, isso afronta a população brasileira, população que está desempregada, que não tem 100% de vacina para todo mundo ainda, sabe, que está passando fome, que tem uma conta de luz, igual eu recebi uma mensagem ontem, né, de uma mãe chorando que a conta de luz dela foi cortada porque ela não conseguiu pagar, por quê? Porque o marido dela está desempregado, entendeu? A conta de água que é cortada também do mesmo jeito, isso precisa acabar, político que quiser fazer campanha, faça com o seu bolso, mas não use dinheiro público, sabe, a população que paga imposto rigorosamente em dia, eu faço aqui, eu faço uma pesquisa aqui para toda a população brasileira, vocês querem pagar no ano que vem 6 bilhões de reais para a política fazer campanha, para vir com aquela ladainha, eu quero falar de saúde, segurança e educação, que todo mundo já sabe disso, chega na campanha e fala a mesma coisa, saúde, segurança e educação, que na Constituição já obriga a ter saúde, segurança e educação, eu quero ver na prática, é fazer a saúde, a segurança e educação funcionar, eu quero ver os candidatos no ano que vem, falar que vai abrir mão do fundo eleitoral, vão lá, vão começar a falar, cadê os políticos para fazer, cadê os partidos, engraçado né, partido, tanto de esquerda, tanto de direita, que se brigam, que se matam, mas na hora de aprovar isso aqui, está todo mundo unido né, aí não tem ideologia né, aí é o fundão eleitoral, então isso precisa acabar, sabe, você que é o patrão de verdade, porque nós somos empregados, são vocês que pagam, é vocês que vão pagar a conta de 6 bilhões, vamos lá gente, vamos mobilizar, eu falei que eu ia fazer da política um big brother, falei tudo que chegar para mim, eu ficar sabendo, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um afronto, isso aqui 6 bilhões de reais, seu dinheiro, pagador de imposto, onde tem muita gente desempregada por causa da pandemia, que não está pagando, não está trabalhando, tem ainda que pagar ainda 6 bilhões para a política fazer campanha, para pegar seu dinheiro agora, te roubar e depois alguns ainda, se eleger e botar dinheiro dentro da cueca, tem limite aí, então espero que esse vídeo seja mobilizado, porque a política funciona na base da pressão, se vocês pegarem agora, e mobilizar, e falar que não quer pagar, eles recuam, mas se ficar quieto, vai passar de bar do pano, e o ano que vem é 6 bilhões na conta da população, que eu vou repetir, várias pessoas desempregadas, várias pessoas precisando de trabalhar, não tem dinheiro para colocar comida dentro de casa, e ainda tem que pagar ainda 6 bilhões para político, toma vergonha na cara, pessoal do congresso que está com essa iniciativa aqui, que eu não posso generalizar, não posso falar que são uns 513 deputados, mas quem tiver com essa iniciativa aqui, tome vergonha na sua cara, tome vergonha na sua cara, a população não tem que pagar a conta mais não, a população não aguenta mais pagar a conta, viu, eu queria aqui finalizar, falando que eu fiz uma indicação aqui para a mesa diretora, vou fazer agora essa indicação, porque eu vou contar uma história para vocês, vocês vão entender, vocês já viram, essa história muita gente conhece, um homem pegou e morreu, e está lá em cima do muro, aí os anjos do céu, está assim para ele, vem aqui para o céu, sobe aqui para cá, e está lá em cima do muro, aí os anjos continuam, são peito também, sobe aqui para o céu, vem para cá, e continua em cima do muro, aí os anjos pegam e perguntam para o diabo, ô diabo, você não vai chamar ele, não? Ele não, para que eu vou chamar, ele já está no inferno, ele já está em cima do muro, então eu quero dizer para vocês, que aqui no parlamento, aqui, eu jamais vou abster de um voto, sabe, eu jamais vou pegar, apertar lá e falar assim, abstive, não, eu vou votar sim ou não, para mim é sim ou não, eu sou um representante de vocês, vocês me colocaram aqui para te representar, para poder representar vocês, nas decisões que precisam ser tomadas aqui a favor do povo, então jamais, pode até acontecer, de um dia não ter oportunidade de votar, aí é diferente, você pode estar doente, pode ter acontecido um monte de coisa se você não votar, mas se chegar no parlamento aqui, você ter o sim ou não, você abster de um voto, você não deveria estar aqui para representar não, porque quem está aqui, está aqui para representar, então eu queria que isso, né, fosse para todo o Brasil, fosse para todas as assembleias, é uma sugestão, representação, para o congresso também, para as camas municipais, vamos colocar isso de abster mais não, quando era vereador era o branco, não existe isso gente, o parlamento aqui é para representar, então é sim ou não, então é uma sugestão, uma indicação para todos, se você quer representar, na hora de votar, você tem que ter representatividade, ter coragem, de falar sim ou não, e é isso que eu continuo fazendo aqui, foi o que eu fiz ontem, tinha um projeto para poder aumentar privilégio, e eu votei não, porque eu tenho coragem, muito obrigado senhor presidente, muito obrigado deputado Cleitinho, com a palavra o deputado Jean Freire, senhor presidente, senhor presidente, boa tarde, boa tarde aos deputados aqui presentes, deputados e deputadas que nos assistem, que estão participando dessa reunião, de maneira remota, servidores aqui presentes, nesta casa. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria, presidente Carlos Arantes, Antônio Carlos Arantes, nesses últimos dias, eu presenciei, e vi, vi de perto, perdermos vários profissionais de educação, para a Covid. Então, presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, por todos os servidores de educação, faleceram nos últimos tempos, vítimas da Covid, eu queria pedir em nome da Karen Pereira Chaves, da Escola Municipal de Santana do Araçuaí, em Ponto dos Volantes, Eugênia Matos Rezende, serviçal, na Escola Municipal de Santana do Araçuaí, Carlos Nunes Rezende, da Comunidade de Moraes, em Ponto dos Volantes, e Jefferson Rodrigues, da Cidade Salinas, trabalhado no Instituto Federal em Araçuaí, e pedir também um minuto de silêncio pela querida amiga, que também nos deixou, vitimada pela Covid, a professora Uene França Oliveira. Queria pedir um minuto de silêncio por esses profissionais de educação, senhor presidente. É regimental. Obrigado. 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 Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero mais uma vez chamar a atenção nesse momento que vivemos, e muitas vezes nós estamos vendo aí diminuir o número de mortes no Brasil, no Estado, diminuir o número de infectados por dia, pela Covid, mas é importante que não baixemos a guarda. É importante relembrarmos sempre quantos e quantas nós temos perdido. Aqui nessa casa, já perdemos colegas, deputados, já perdemos servidores e servidoras, temos perdido, e eu citei aqui, profissionais de educação, nesse momento aí que fala-se muito e se inicia a abertura das aulas presenciais, é importantíssimo frisarmos isso, é importantíssimo, é importantíssimo defendermos a vacinação que avance cada vez mais. Nós vimos ontem a CPI que está fazendo um trabalho muito bem feito, eu queria parabenizar os senadores que estão fazendo um trabalho muito bem feito e a população, tem pesquisas demonstrando que a população está vendo isso também. Nós vimos ontem que eles receberam, a CPI recebeu ontem um relatório do Ministério da Saúde falando, contraindicando isso que eles chamam de tratamento precoce da cloroquina. Olha, há um ano a Organização Mundial de Saúde vem dizendo isso, que a medicação é ineficaz, há um ano. e nós temos recebido pacientes em estado grave que estavam em casa usando essa medicação. Muitos deles com certeza influenciados pelas falas que vêm. Então, depois de um ano, o nosso Ministério reconhece que talvez se não fosse o trabalho da CPI, nem isso eles iriam fazer, iriam estar incentivando mais ainda que as pessoas usassem essa medicação contraindicada pela ciência. Então, eu quero chamar a atenção de todos e de todas, muita atenção. Vamos nos cuidar, cuidar daqueles que estão próximos, cuidar um dos outros. Não é tempo de baixar a guarda. me lembro muito bem que no final do ano passado muitos pensavam que estava acabando, que a pandemia estava acabando e aí voltou mais forte com altos, com o número de mortes crescendo, o número de infectados crescendo. Então, é tempo, sim, de continuar defendendo a ciência, de continuar defendendo o tratamento correto, de continuar defendendo vacina no braço para todos e todas. Senhor presidente, eu não poderia também deixar de relatar aqui sobre o momento ontem vivido aqui nessa casa. Nós vimos nos últimos dias colocar sobre o ombro dos deputados, das deputadas, sobretudo, ataques ao presidente dessa instituição, o fato do projeto não ter sido votado. É interessante que quando foi fazer esse acordo, esse dito acordo de reparo, e eu quero chamar que nunca vai se reparar o que foi feito, o crime, o crime que foi feito em Brumadinho, a Assembleia não foi convidada, a Assembleia não foi convidada. E não só nesse momento, como em outros momentos, se essa casa, se os parlamentares dessa casa, sobre a presidência do Agostinho Patruz, nosso companheiro do presidente Agostinho Patruz, não tivesse chamado para o diálogo, não tivesse colocado o pé na porta e dito, olha, calma, não é assim, nós precisamos dialogar, precisamos conversar, vai lá se saber como teria sido feito a destinação desses recursos. Parece que os problemas do Estado, todos teriam resolvido, estavam resolvidos, e a Assembleia, que era que estava atrapalhando, bem, a Assembleia votou. Agora não temos desculpas mais. Agora nós esperamos que aqueles que falavam que só dependia disso para começar as obras, para mudar a realidade, espero que agora comece e vamos fiscalizar e cobrar isso no dia a dia. Com certeza absoluta, o projeto que entrou nessa casa saiu daqui muito mais construído, saiu daqui representando mais os anseios do nosso povo. Eu confesso e falei algumas vezes aqui nessa tribuna e defendi que, na verdade, nós tínhamos que ter uma equidade, nós tínhamos que dar mais a quem tem menos, respeitando todas as questões e que a maioria absoluta desse recurso tem que ir realmente para a região de Brumadinho, para a bacia do Paralpeba. Mas também entendendo que não só o minério pertence a todos e todas, toda essa riqueza pertence a todos e todas, mas também que todas as cidades, e o presidente Agostinho falava muito isso, todas as cidades desse Estado sofreram com esse crime, sofreram com esse crime, diminuíram as arrecadações e depois veio a pandemia. Então, acho justo, sim, acho justo, sim. Confesso, reafirmo aqui, que seria mais interessante que os mais pobres recebessem mais. E defendi essa pauta. Defendi que as regiões que menos desenvolvem, que o Jequitionha, que o Mucuri, recebessem mais. porque cuidar dessas regiões que menos desenvolvem é também cuidar de todo o Estado de Minas Gerais. Mas, ainda assim, a divisão da maneira que foi feita e fazendo a defesa que essa Casa fez, que não engessasse o recurso, que não mandasse para a Prefeitura e dissesse ao Prefeito tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo e com toda burocracia. Olha, onde as pessoas vivem? É em cada cidade. São nas cidades que as pessoas vivem. É lá, é a administração local, é a gestão local, é o povo que ali vive, que sabe a melhor política, que sabe onde melhor deve ser colocado aquele recurso. E essa Casa aqui foi fundamental também para fazer essa defesa, foi fundamental para fazer essa proposta aqui. E eu quero chamar a atenção de todos, munícipes, de cada cidade, do gestor, que a gente fica sabendo, gestores me falaram que deputados ligaram e falaram, ó, se ligar para ir, falar pelo recurso da Vale, fala que você é apoiador meu, está me apoiando, tal, quero, e os gestores sabem disso, e o povo também tem que saber disso. Esse recurso foi uma luta de todos e todas dessa Casa. para que direcionasse desta maneira. Foi fundamental aqui a luta de cada deputado, de cada deputado. Repito, Assembleia Legislativa desse Estado, sobre a presidência do deputado Agostinho Patrus, que em vários projetos, em várias situações, aqui, ele sempre dialoga com todos os deputados, está aqui o deputado vice-presidente, o qual eu tenho a honra também de ser parceiro na mesa, como segundo vice-presidente. vossa excelência sabe que o deputado Agostinho não dialoga só com a mesa, dialoga com todos e todas, quanto aos projetos de iniciativa dele. Ele fez questão absoluta que cada um assinasse, colocou à disposição para todos participantes. Essa é a verdadeira democracia, isso é pensar em avançar. então, eu quero parabenizar, eu, a gente não pode se calar, não podemos nos acovardar, em vários momentos, eu vi os ataques que o presidente teve aqui, que ele recebeu aqui, e em momento nenhum eu me encalei, e agora está, esperamos tudo resolvido, que a gente continue fazendo essa defesa. Não é simplesmente também defender o presidente, é defender a instituição, defender a instituição, para que cada vez mais essa casa, com atitudes, com a prática, mostre que é a verdadeira casa do povo. muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jean Freire, e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira falha do horário do dia, compreendendo os atos da presidência, comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A comissão especial para emitir parecer sobre proposta de emenda à Constituição, número 53 de 2020, do deputado Elie Grigo, e outros que alteram os artigos 31, 61, 65, 134 e 137 da Constituição do Estado e acrescentam dispositivos aos atos das disposições constitucionais transitórias e dispõem sobre a política penal. sobre a polícia penal. Primeiro bloco Minas São Muitas, deputado Elie Grigo, é o titular, suplente Oswaldo Lopes, também o efetivo professor Irineu, suplente Braulio Brás, efetivo Bruno Engler, suplente Sargento Rodrigues, primeiro bloco Luiz Humberto Carneiro, efetivo João Leis, suplente Altito Torso, primeiro bloco Democracia e Luta, deputado Gustavo Santana, é titular, suplente Mel Portela, designo as comissões. A comissão extraordinária de Próferrovias, Mineiras, pelo bloco são muitas, efetivo Coronel Henrique, suplente Ione Pieiro, pelo bloco Luiz Humberto Carneiro, o efetivo é o deputado João Leite, suplente Raul Belém, deputado Gustavo Mitra, efetivo, o deputado Bosco, e também tem o efetivo Roberto Andrade. Pelo bloco Democracia e Luta, o efetivo é Gustavo Santana, suplente da Silvínia do Ocel, designo das comissões. O deputado Guilherme Cui, renunciando à vaga de membros suplente na CPI da CEMIG. Ciente Publix, copia as comissões. O deputado Castro Arvido do bloco de Minas São Mônica, comunicando a exceção de duas vagas de membro efetivo e de duas vagas de membro suplente na Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras e para o bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro. Ciente Publix. A presidência comunica que for aprovada conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno dos Requerimentos Números 7.708 de 2021 da Comissão de Meio Ambiente 7.714 e 7.716 de 2021 da Comissão de Segurança Pública 8.725 e 8.728 de 2021 da Comissão de Administração Pública 8.732 e 8.733 de 2021 da Comissão de Desenvolvimento Econômico Publix para fins do artigo 104 do Regimento Interno. de Assuntos Municipais Comunique e Apreciação Conclusiva de Maté na Reunião Extraordinária de 15.721 Ciente Publix. Pela Ordem Deputado Bastor. Presidente muito obrigado não poderia deixar de subir nessa tribuna hoje para poder falar sobre o escárnio sobre isso daqui ó fundo eleitoral de 6 bilhões vão ser 6 bilhões retirado do povo brasileiro para ser utilizado em campanhas aí muita gente vira e fala assim mas Bartô isso é bom democratiza faz com que pessoas que não tem condições de fazerem campanhas possam fazer suas campanhas o dinheiro faz diferença nessas campanhas só que para essas pessoas que pensam dessa forma eu acho até que é um pouco de ingenuidade pois da forma como a gente vê que esses dinheiros de fundo eleitoral são distribuídos ele geralmente serve para poder favorecer justamente aqueles que são os donos do partido e aqueles cartas marcadas eu acho que aqueles que querem concorrer eles acima de tudo devem inspirar lideranças devem inspirar pessoas pedindo voto para eles minha campanha por exemplo foi muito barata e foi com praticamente 85% do dinheiro próprio meu tive uma receita de uma gincana que eu participei tive uma contribuição de um tio meu que fez questão de contribuir e também de mais um apoiador no qual eu utilizei os serviços dele ele me repassou a parte que seria do lucro dos serviços dele de entrega postal então então o que eu digo é o seguinte dinheiro realmente faz diferença numa campanha quanto mais dinheiro mais estrutura mais pessoas poder trabalhar para você mais empresas capacitadas você pode contratar para poder te auxiliar mas o que faz a diferença mesmo é a pessoa ser uma liderança que inspire outros apoiarem ela e não é com dinheiro que vai conseguir isso então hoje a gente vê aí realmente o Brasil uma situação complicada a gente precisa de investimentos em diversas áreas áreas básicas como saúde segurança educação infraestrutura penando e aí na comissão orçamentária da câmara dos deputados federais passa-se lá de dois para seis bilhões do seu dinheiro para poder ficar financiando campanha dos caciques dos partidos não para aqueles pequenos mas para os caciques assim sendo a gente clama para que a população fique atenta a isto e dê demonstre sua insatisfação nas redes sociais acompanhando agora mesmo a própria câmara federal que vai passar para essa votação em plenário mais cedo ou mais tarde deve ser por agora também assim sendo pressione todos aqueles que você pode pressionar pois fará a diferença e vale a pena dizer aqui também a gente sempre está na luta pelo voto impresso junto às urnas eletrônicas muita gente fala que o voto impresso vai facilitar a compra de votos balela porque da mesma forma que a pessoa hoje pode tirar uma foto da urna eletrônica e comprovar seu voto também será com o voto impresso porque aquele voto impresso ele não vai levar para casa ele não vai levar para ninguém aquele voto impresso tem que ser colocado numa urna imediatamente após a votação e aí se fala muito também que falta dinheiro para isso aqui falta dinheiro realmente realmente falta dinheiro porque ao meu ver falta vontade uma impressora tem em qualquer lugar qualquer padaria que você vá tem impressora ali imprimindo seu ticket a própria balança de qualquer restaurante aquilo já tem impressora aí para imprimir quanto você está consumindo ali e colocar na sua na sua ficha sendo assim pessoal muito importante a gente focar realmente o que está acontecendo e não se deixar levar por informações falsas e pedir mais transparência pois a urna impressa junto com a urna eletrônica dará condições de se auditar aquele voto virtual então não se perde a agilidade do voto virtual mas sim se ganha em transparência poder auditar ele e independente se você acha que é confiável ou eu acho independente do que você ou eu achamos há toda uma população desconfiada para tal e sim essa possibilidade de se auditar vai trazer mais legitimidade e consequentemente mais paz social então aqui é não ao fundo eleitoral e sim ao voto aditável muito obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária do dia 3 de agosto às 14 horas com hora do dia ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta quinta-feira direto do auditório da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte encerrando os trabalhos deste semestre aqui no plenário na reunião deputados ocuparam a tribuna para falar de temas de interesse da população mineira em Belo Horizonte em Belo Horizonte